Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fsoutin. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma super dica de como trabalhar com navegação no modelo SPA dentro do Next.js, usando o tal do Server Render e da geração estática, e de quebra, uma baita dica de performance que o Next traz transparente para você. Bora ver? Se você é uma pessoa que acompanha com o canal de longa data, você sabe que tem bastante conteúdo de Next.js, que eu vou estar ficando vários vídeos aqui para você aqui na tela agora, mas tem um vídeo especial que fez muito sucesso, que foi o vídeo, inclusive, que é a continuação dessa série aqui, que se você não assistiu, fica tranquilo, porque esse vídeo é especificamente de uma feature só, então só não precisa ter visto todos os outros para entender. Se você quiser ver mais alguns pontos que eu vou falar que, ó, isso aqui é legal, isso aqui é legal nesse vídeo, você já vai ter todo o material gravado para você poder acompanhar. Se você está começando com o Next.js, esse vídeo é para você. Agora é o seguinte, o vídeo que deu super certo foi esse aqui, esse vídeo que eu falo sobre como fazer SEO com o Next.js, com o React e tudo mais, e como funciona o tal do deploy estático na Vercel, eu mostro bastante coisa lá, e é legal que nesse vídeo aqui eu mostro algum passo de como começar com o Next.js, então 20 minutos intensivão ali, mas acho que eu queria falar com mais carinho, né, aproveitando esse projeto nosso aqui da Pokédex, que eu tenho um carinho enorme, eu sou super fã de Pokémon, vários vídeos aqui do canal tem referência para Pokémon e tudo mais, enfim, tem até o logo aqui, ó, Pokédex, deve soltinho, mas eu tenho um carinho especial porque eu deixei até aberto aqui, ó, a aba Network do projeto para mostrar algumas dicas a mais que eu vou falar aqui para vocês, e quero abrir algumas páginas, como por exemplo a página do Bulbasauro que está aqui, voltar para a listagem, essa página do Evisaur, então isso aqui já está pronto, já beleza, no projeto a gente já criou isso aqui, mas eu quero com vocês agora dar um explorado e chegar no próximo nível aqui, tá, fazer esse projeto ficar um pouco melhor, te explicando conceitos aqui do Next.js. Então o primeiro passo aqui é explorar um pouco mais a parte de navegação SPA que a gente tem, tá, se a gente for falar de navegação SPA, acho que o que mais vem à cabeça ali de primeira é o tal do Gmail, que eu deixei aberto até uma imagem aqui para ilustrar bem para você que está aqui assistindo, e mostrar que o Gmail tem uma série de interações, né, então ele tem a parte dos e-mails, você clica para fazer um chat, e isso aqui tudo acontece sem refresh. Para quem está começando a mexer na web de 2010 para cá, de 2015 para cá, até que muita gente entrou no mercado aí, pode ser algo mais natural, beleza, o conceito do nome é Single Page Application SPA, pode até parecer algo que, oh meu Deus, não é tão diferencial assim, mas só quem mexe na web há muito tempo, sabe que isso aqui não era o padrão, o padrão era toda app ter um refresh quando você agregava em qualquer coisa. O que possibilitou isso aqui foi o uso maior do tal do Ajax, a gente conseguir via JavaScript pegar dados do back-end, e algumas evoluções que fizeram a gente conseguir ter recursos mais avançados de manipular o histórico do navegador, como por exemplo a tal da History API. Então a History API, ela é uma camadinha de código JavaScript ali por cima do navegador, no Windows ali, na ativão mesmo, que permite que a gente consiga manipular o histórico, então ir para frente, voltar para trás, voltar em uma página específica, carregar uma página nova nessa pilha de páginas que a gente tem aqui, beleza, tudo isso aqui via JavaScript. E no mundo React, algumas lives tiraram vantagem disso aqui, e ganharam bastante destaque, como por exemplo o tal do React Router, que acho que desde os primórdios do React, é uma das lives mais usadas para fazer a parte de roteamento, navegação e tudo mais, e aí já tem soluções prontas, para que quando você clique no link, para você ver alguma parte e tudo mais, pode até ver que eu estou clicando aqui, está atualizando a página, mas está mudando só o miolo, essa parte aqui do lado se mantém estática, ela não muda nem nada, e aqui do lado, ele não está tendo um refresh, ou seja, ele não está recarregando a página inteira, ele está trocando só o que precisa. E no React, isso aqui é uma coisa que fica quase que transparente, quando a gente pensa nos componentes, a ideia de trocar um por conta do estado, e muda para outro, e o React Router abstrai bem isso aqui. Quando a gente trabalha com o nosso querido Next.js, se a gente for tirar vantagem dessa frase dele, o framework React, que é pronto para produção, seria interessante ele ter isso aqui por padrão para a gente, e ele tem, a diferença é que ao invés de configurar todas as rotas da aplicação via componentes, a gente basicamente cria arquivos no Next.js, faz o export default desses arquivos, dentro da pasta Pages aqui, e automaticamente tudo que você criar, vai virar alguma página aqui, para você poder trabalhar no seu sistema, ser feliz e funcionar, enfim, vai funcionar tudo tranquilinho aqui. Nesse projetinho aqui da Pokédex, eu já até queria algumas coisas mais avançadas com o Next, você vai poder ver nessa bolinha aqui, que a gente trabalha tanto com páginas estáticas, quanto com páginas que tem a renderização delas via servidor, onde você consegue fazer um redirect, caso o usuário não esteja autenticado, e várias outras coisas de gênero assim. O Next.js é muito rico em possibilidades de como você pode trabalhar, então você pode trabalhar desde o modo mais tradicional ali, criando todas as páginas do conteúdo estático, você pode pré-carregar alguns conteúdos via servidor, pode pré-carregar conteúdo do jeito estático, então em tempo de build e montar o seu conteúdo. E quando a gente vai para essa parte de navegação, então além do GetStaticProps, para gerar a página estática, além do GetServerSideProps, quando a gente está falando da parte de aqui na nossa página, ter essa navegação do modelo SPA, quando a gente fala de navegação, o Next também já tem uma estrutura pronta para a gente trabalhar. E essa estrutura é o componente NextLink, que na própria documentação eles têm uns exemplos aqui de como trabalhar, mas eu gosto de pegar esse exemplo base que eles têm aqui, do NextLink, que ele mostra que ele envolve o link do Next.js em volta de uma tag A, e isso aqui já faz funcionar, e você ter a navegação nesse estilo que o React Router tem aqui para a gente, carregando tranquilo no seu navegador. E que a gente tem dois pontos, o primeiro vem nessa parte, de que com esse tipo de navegação, você carrega somente o extra que você precisa para carregar a nova página, então o usuário não está baixando todo o conteúdo de novo. Que é uma coisa que faz uma app como, por exemplo, se a gente for voltar no Gmail, tem um destaque muito grande, porque tem muito HTML, tem muito JavaScript, muita coisa que está sendo processada aqui. Então você carregar somente a parte que mudou, tem um ganho muito grande na sua aplicação. Então vamos agora aprender como trabalhar com esse link aqui do Next.js, da forma que eu acho que é a mais adequada. Porque uma coisa que a gente tem que considerar aqui, é que esse componente link do Next.js, ele hoje em dia dá suporte também para a parte de internacionalização que o Next provê. Então se você ver aqui nas features mais avançadas, repara que ele pode receber uma prop de locale. Então você consegue trabalhar com locale aqui. Eu peguei até um exemplo deles também, que você consegue trabalhar com link ativo. Então dá para você fazer muita coisa com esse componente link do Next.js. Então eu acho que uma boa prática aqui é, como ele é alguma coisa que é do framework que a gente está trabalhando, não é do nosso código de fato, a gente vai estender coisas em cima desse componente link para que ele funcione para a gente. É importante a gente centralizar ele em um ponto único do nosso código, onde todo mundo vai acessar essa nossa implementação ali, em qualquer componente que a gente fizer, quando fala todo mundo, tá? E isso crescer de uma forma mais sustentável, tá? Se a gente for pegar até nível de pattern, e quiser dar um nominho para a estrutura que eu vou criar aqui agora, a gente vai estar criando aqui uma abstração em cima do componente link. Então eu vou criar aqui uma pasta source, vou criar aqui uma pasta components, e dentro dessa pasta components, eu vou criar uma pastinha chamada link, e vou chamar aqui de index.js. E aqui dentro eu vou dar até o speedrun do Sonic, que é para ganhar tempo e você ver exatamente o que você precisa ver desse vídeo aqui, e não só eu digitando um monte de código, tá? Então, modo Sonic. Ufa, deu uma suadinha aqui. Mas repara aqui, eu acabei de fazer o componente aqui, tem até uns debugs que eu tinha feito aqui. O que eu fiz nesse arquivo aqui, né? Então eu fiz um import do componente next link, que a gente acabou de ver aqui na documentação do próprio next, e aí eu trouxe aqui uma tag link, o componente aqui carregando bonitinho, e agora eu vou importar esse meu componente em uma página que eu tenho aqui da minha aplicação, como por exemplo a home, tá? Então o que eu vou fazer aqui é trocar toda a tag A que eu tenho no modo mais simples possível aqui para a gente poder trabalhar, e vou fazê-la virar o componente link que eu acabei de criar. Então eu troquei tudo na mão aqui, vou fazer o auto-import desse componente via o VS Code, ou então ele já fez o import de . .barra source, que carregou aqui para a gente, e aí quando eu vier aqui na página de aplicação, a página interna que está listando aqui o Pokémon, o dado dele, quando eu clicar aqui, ela ainda faz o reload. Só que quando eu clico para ir para a página interna aqui, ele está carregando somente o conteúdo que precisa. Dá até para a gente olhar aqui no HTML mesmo, então se eu clicar aqui para ver o Ives Sorrow, ele muda só esse pedacinho aqui do meio. Se eu voltar, ele pisca todo o HTML aqui. Então isso aqui, dependendo de como você arquitetar a sua aplicação, vai ter uma diferença grande em como o usuário percebe que você está fazendo a sua navegação ali e tudo mais. E o legal desse componente link do Next.js aqui, é que eu vou pegar aqui agora e vou carregar, vou dar uma olhada aqui nesse componente aqui. Então repara que ele, por enquanto, por mais que a gente não tenha colocado nada, ele já fez a parte de passar o href para esse componente do nosso tag A, que aparentemente não está recebendo o href aqui, mas por debaixo dos panos ele recebe. Ao mesmo tempo, a gente está conseguindo acessar isso aqui de um jeito tranquilo, e eu vou botar um link extra aqui, beleza, aqui na nossa home, porque todas as páginas que eu estou trabalhando até agora, elas estão trabalhando no modelo que são páginas estáticas, tá? E mesmo que você tenha uma página que carregue com getServerSideProps, que essa página vai ter alguma condição de servidor e tudo mais, olha só como o Next lida com isso aqui. Eu vou vir aqui agora e vou colocar aqui, ServerPage e ServerPage com Redirect. E aqui eu vou colocar o nome da página, então ServerProps, Redirect True, que é o que eu estou fazendo aqui. E aqui eu vou botar só ServerProps. Então, eu voltei para a listagem aqui. Quando eu acessar essa página, que está usando lá o tal do getServerSideProps, que é essa feature mais de ServerSide do Next, quando eu clicar aqui, repara aqui, essa página carregou, só que o que mudou dela é sempre só o miolo aqui, beleza? Quando eu passo para acessar o link com essa parte do Redirect aqui, repara que eu clico e ele dá um refresh aqui. Por que ele deu esse refresh? Porque quando eu estou acessando essa página aqui, ele está batendo nesse código aqui. E esse é um ponto que buga muita, mas muita gente mesmo que está trabalhando com o Next, tá? Por conta do seguinte, eu vou até vir aqui, e vou mudar para o Redirect ser para barra Pokémon barra 1. Então, eu vou fazer o Redirect ser para a página do Bubassauro aqui. Então, eu vou clicar na página com o Redirect, beleza? Quando eu acessar aqui, eu vou deixar o console aberto. Então, pode dar um refreshzinho aqui. Pausa que eu tive um erro, que eu desliguei o servidor, liguei tudo de novo aqui, eu achei que na verdade foi eu que errei, tá? O browser vai cachear esse Redirect que eu deixei configurado aqui. Então, além de alterar para barra Pokémon barra 1, é importante limpar o cache aqui. E eu já vou explicar como isso aqui tudo aconteceu agora, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso teste agora, né? Então, essa Server Side Page aqui, ela está carregando normal. Então, ela está carregando via o Server Side Render, tranquilo. Só que quando eu clico nesse Server Page com o Redirect aqui, então, eu vou até limpar todos os requests aqui. Quando eu clico aqui, o que aconteceu? Quando eu cliquei, eu tentei acessar o barra Server Props com o Redirect True. Na hora que a gente acessa isso aqui, o Next, por debaixo dos panos, ele sabe que essa página é Server Side Page e ele roda esse código aqui, ó, para ver se tem algum dado de servidor que ele precisa pegar, algum Redirect que ele precisa fazer. E aí, ó, na hora que ele acessa essa página aqui para a gente, ele consegue pegar a resposta que está vindo aqui, ó, com esse Redirect aqui. E o navegador interpreta essa resposta aqui. Ele fala, putz, então, se ele recebeu um 301 que foi movido permanentemente, na hora que ele tentou acessar essa página do Server Props com o Redirect True, por mais que ele tenha feito a navegação via o modo SPA aqui, usando o navegador, usando a infraestrutura do navegador, ele vai pegar esse Redirect, vai interpretar e vai trazer aqui para a nossa página do Pokémon, tá? E se eu clicar para voltar para a restrição completa, ele tem o recarregamento normal. Cliquei no Server Page, ele carrega no modo SPA tranquilo aqui. E se você tiver alguma interação com o servidor, ele vai pegar e vai interpretar. Se for algum Redirect, ele vai considerar e tudo mais. Então, é legal de mostrar que esse componente, ele está completamente integrado com tudo que o Next tem de melhor aqui. Então, por mais que você tenha um Redirect configurado na sua rota que tenha dado do servidor aqui, ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir atender você da melhor forma possível. E eu tenho certeza que hoje, esse componente do NextLink aqui está transparente para você conseguir usar com tudo que o Next tem. Seja a parte de interaçãoização, seja a parte de Server Render ou seja a parte do estático. Beleza? Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a conseguir ver essas diferentes formas de como conseguir usar, entender que o Server Set Render funciona também e ver que essa parte aqui tem um impacto geral em performance. Você não carregar tudo toda vez, carregar só o extra de arquivo que você precisa. Que o próprio Next já faz aqui o tal do Split Bundle, que você pode fazer até um nível acima usando o tal do Dynamic Import e carregando até alguns componentes da sua página de forma assíncrona. Então o Next está muito completo mesmo para poder trabalhar. E esse vídeo aqui é só para trazer para você também alguns esclarecimentos e pedir para você também dar uma olhada na imersão React que vai estar rolando lá na Luna. A gente vai estar fazendo um projeto super bacana, vão ser cinco aulas gratuitas ali explicando como fazer esse projeto. Em paralelo vai ter muita dica de Next.js, muita coisa rolando junto e eu quero ver você lá. Corre para se inscrever que as inscrições não são só até o dia 24, beleza? Então se inscreve aí e bora estudar junto depois. Compartilhe esse vídeo com a galera. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho